Boas pessoal, daqui é o RAIS e sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V. Hoje o vídeo que vos trago é a análise completa ao trailer e a todos os novos carros do DLC Los Santos Tuners. DLC é esse que vai sair já na próxima terça-feira dia 20 de Julho. Como é habitual eu vou fazer a análise ao trailer e a todas as fotos já divulgadas dos carros para nós tentarmos ver também todos os pormenores que possam ter escapado aos menos atentos. Mas para percebermos melhor grande parte das coisas que este DLC vai trazer eu vou falar-vos também sobre o que a Rockstar nos disse e nos mostrou no Newswire e junto a isso eu vou analisando o trailer. Eles começam por dizer o seguinte, a 20 de Julho, ou seja na próxima terça-feira o cenário Underground Tuner de Los Santos ganha vida com o lançamento de GTA Online Los Santos Tuners. Além de uma carrada de missões e corridas cheias de ação baseadas em tuning esta atualização apresenta o LS Car Meet, um espaço social gigantesco e compartilhado onde tu e o teu querido veículo pessoal podem se misturar livremente com outros fãs de carros para fazerem corridas, mostrarem os vossos veículos personalizados e até mesmo falarem com contactos duvidosos que procuram condutores qualificados e uma chance de dinheiro fácil. Portanto, isto significa que nós vamos ter interação com alguns personagens lá dentro do armazém com as quais nós podemos ganhar dinheiro fazendo serviços de condutores de fuga de assaltos ou simplesmente street races. Eles depois continuam com o seguinte, para começar precisas visitar um armazém sem descrição e grafitado nos arredores da cidade em Cypress Flats. Ouve com atenção e o som dos motores a acelerar podem denunciá-lo ou procura a linha de chegada improvisada na estrada do lado fora. Lá dentro o LS Car Meet tem uma política de apenas boas vibrações. o que o torna um ótimo lugar para evitar a atenção da polícia e de qualquer estúpido que queira aterrorizar os cidadãos da Grande Los Santos. Ou seja, este spot, que é precisamente onde começa o trailer vai ser o nosso local principal para o LS Car Meet onde é possível ver então a tal linha de chegada marcada no chão, que eles falam no Newswire para além de também ter logo vários carros à entrada. No trailer conseguimos ver alguns carros a irem para as traseiras do armazém o que dá a entender que a entrada seja lá atrás. Muita gente acha que eles estão a entrar logo na garagem da parte da frente mas se repararem bem eles estão a ir para trás. Eu fui até este local e como vocês vão poder ver lá atrás tem de facto vários portões de acesso por isso eu acredito que seja mesmo lá que vamos aceder ao interior deste armazém. E já ficámos também a saber que a polícia não entra nesse local tal como as armas também ficam indisponíveis lá dentro. De seguida eles falam sobre uma adesão de membro que vamos ter que obter por 50 mil dólares para desbloquear várias coisas entre elas um acesso a uma pista de testes onde vamos poder fazer corridas, driftar, etc. E nós no trailer temos um breve cheirinho dessa mesma pista como vocês podem ver nesta sequência. Eles dizem também que podemos fazer test drives na pista de testes basicamente significa que vamos poder experimentar lá um carro antes de o comprar. E isso é algo que eu acho que é top porque até hoje nós não conseguimos fazer isso tínhamos sempre que comprar o carro para depois o experimentar ou então pedir a alguém emprestado e neste caso vamos poder testá-lo antes de o comprar. Para continuando eles dizem então os membros também terão a oportunidade de competir para receber prémios especiais e obter acesso a uma variedade de lojas e recursos especiais incluindo a loja de merchandising, a loja de tatuagens e a área de modificações onde vão poder desbloquear novas jantes e estampas e aqui é onde vão poder mostrar a vossa habilidade de personalização para os outros jogadores em tempo real. Membros de nível superior também vão poder modificar por completo o espaço do carmit de acordo com o vosso gosto. Ora aqui ficamos a saber que além de muitos carros novos que vão ser 17 no total sendo que na próxima terça-feira vão sair já 10 e os restantes 7 vão sendo lançados nas semanas que se seguem vamos ter também novas jantes e no trailer e nas imagens disponíveis nós conseguimos ver pelo menos 5 desses novos modelos de jantes mas eu já vou mostrar isso já de seguida ao mesmo tempo que eu vos mostro os novos carros. Ora começando logo no início do trailer e já dentro do armazém vemos então o Honda S2000 que aqui terá o nome Dinka RT3000 Muita gente já esperava este carro, eu incluído e finalmente temos o S2000 no jogo. Logo de seguida vemos mais um dos novos carros neste caso baseado no novo Supra que aqui no jogo vai ter o nome de Dinka Jester RR. Outra coisa que podemos ver claramente neste frame é um dos novos modelos de jantes. Avançando apenas um ou dois frames à frente vemos então um dos muitos esperados também pela comunidade de carmich e estamos a falar do Anish ZR350 que é baseado no brutal Mazda RX-7 que aqui nesta foto está também equipado com um dos novos modelos de jantes que vamos ter no jogo. Nesta foto conseguimos também ver o novo Uber Mac que parece-me baseado no BMW M4 e um Fister que é baseado no novo Porsche GT3 RS ou seja, claramente temos carros novos de todos os continentes neste DLC tanto JDM como Euro e como vamos ver mais à frente American Muscle. Logo no frame seguinte vemos de traseira outro novo carro sendo este o mesmo que já nos tinham mostrado há umas semanas atrás numa imagem que é o Karin Kaliko GTF que é baseado no Toyota Celica GT4 daí as siglas GTF. Aqui também com umas das novas jantes e com uma estampa a fazer lembrar um pouco a famosa estampa da Castrol que era usada nos Celicas de Raleigh. Neste frame vemos mais um novo carro este baseado no Nissan Silvia S13 um carro muito fixe e que é bastante usado em provas de drift. Esperemos que no jogo tenha também essas capacidades tal como o Mazda RX-7. Aqui no jogo este carro vai ter o nome de Anish Remus. Aqui vemos mais um novo carro baseado no Ford Mustang GT de 1994. Este ainda não se sabe como é que se vai chamar no jogo porque até à hora de terminar este vídeo não tive qualquer confirmação. Aqui vemos novamente o Anish Remus mas com o pormenor de estar em cima da Slam Truck. Mas será que eles vão corrigir o problema do reboco não funcionar em condições? Bem, muito sinceramente eu espero que sim porque atualmente a Slam Truck é quase inútil da maneira como está. No frame a seguir vemos então o mesmo Mustang GT mas desta vez de frente e podemos ver que tem uma grande preparação de motor. O que significa que vamos conseguir fazer modificações ao nível das que conseguimos na Benny's. Aqui vemos então o novo Carin Futo GTX carro que é baseado na versão Trueno do lendário Toyota AE86. Nós já tínhamos o Futo mas era a versão Levin e agora temos então a versão mais rara e exclusiva o Trueno. Quem conhece a série Initial D vai reconhecer e adorar de imediato este carro. De seguida vemos uma vista geral do Carmeet e podemos reparar que vai ser uma área que irá ter bastantes NPCs a interagir. Tal como acontece também por exemplo na boate. Além disso vemos um pouco da frente de um novo carro que nas fotos felizmente conseguimos ver bem que é o Anish Euros que é baseado no 350Z. Nós já tínhamos no jogo a versão blindada do 370Z e neste momento parece que vamos ter então a versão normal mas do 350Z. No frame seguinte vemos então um Flash GT que já existe no jogo mas com umas novas jantes também. Se vocês por acaso não pausarem o trailer é quase impossível perceber isso mas aqui consegue-se ver bem que são jantes que ainda não existem no jogo. E atrás dele vemos mais um dos novos carros neste caso o Obey Tailgater S que é baseado no Audi RS3 sem dúvida uma grande adição ao jogo também. Mais atrás ainda não consigo perceber bem que carro é mas parece-me um Lexus ou um Infiniti pelo menos pela frente ali pela forma da grelha parece-me um desses carros. Apesar de que não há nenhuma confirmação ainda sobre este carro. Para terminar o trailer temos então a aparição surpresa de nada mais nada menos que o Ludacris ator e rapper que muitos com certeza reconhecem dos filmes Fast & Furious. Não sabemos ao certo que papel é que ele vai ter neste DLC mas sabemos que ele pelo menos tem algumas falas nestas cutscenes. E pronto pessoal no que diz respeito ao trailer está tudo visto mas ainda há mais alguns carros que só vimos mais ao pormenor em imagens no Newswire como é o caso deste Volcar Warner HKPR este também com umas novas jantes e deste Vapid Dominator GTT. Para terminar quero falar do carro que aparece na imagem principal deste DLC e também numa imagem no Newswire que me parece ser um carro baseado no novo Subaru BRZ mas isto sou eu apenas a especular devido às linhas do carro. Ainda não está nada confirmado. E pronto pessoal está feita a análise resta-nos então esperar por terça-feira para vermos o que é que vem aí e como sempre eu vou fazer live stream no dia de lançamento do DLC por isso já sabem passem por cá na terça-feira para acompanharem tudo comigo e quem sabe também juntarem-se no CarMeet por isso não se esqueçam de subscrever o canal se ainda não se subscreveram ativem aí o sininho que é para estarem sempre a par quando eu entrar em live stream e amanhã também não se esqueçam que temos live stream às 21 horas com o CarMeet da Stance Nation de Portugal por isso encontramos-nos já amanhã. Por hoje é tudo daqui foi o Raios espero que tenham gostado se gostaram deixem o like deixem o comentário subscrevam o canal se ainda não se subscreveram partilhem com os vossos amigos e até ao próximo vídeo até à próxima live over and out e aí e aí e aí e aí e aí